Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas metas pra 2019. Então se você tá curiosa, já quer saber o que eu tô planejando pra esse ano, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e continue assistindo. 2019 começou, já tem aí um tempinho, mas estou aqui pra compartilhar finalmente com vocês as minhas metas pra esse ano. Ano passado eu compartilhei o meu quadro dos sonhos, se você não lembra eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. E com algumas metas e alguns planos que eu tinha, mas foi assim, uma mudança radical na minha vida, mudei de estado, mudei de casa, fiquei longe da família. Foi um ano muito difícil pra mim, um ano de muito choro, muita lágrima, muita dor e muito aprendizado. Que valeu muito a pena, porque no final de tudo eu concluí que às vezes nem tudo sai como a gente planejou, mas o que importa é no final você olhar pra trás e pensar, valeu a pena ter vivido tudo isso que eu vivi, porque me fez crescer, porque me mudou, porque me fez amadurecer. Então hoje eu vou compartilhar com vocês as metas pra esse ano, mas sempre lembrando que nem tudo aquilo que você coloca como meta vai acontecer de fato. Durante o ano vão acontecer muitas coisas que vão colaborar ou não pra aquilo acontecer. Então o importante é você não se frustrar e focar nas coisas boas e nas metas que às vezes você nem colocou, mas que acontece no meio do caminho. Então vamos à primeira meta, que é aprender algo novo. E esse algo novo ainda tá muito em aberto, porque eu ainda não decidi se é um novo idioma, se é aprender a cantar, se é aprender a tocar algum instrumento, estou na dúvida. Então se vocês tiverem aí uma dica do que eu posso aprender esse ano, deixa aqui nos comentários pra mim. Segunda meta é viajar. Era uma das metas de 2018 que eu não consegui concluir, por conta da mudança de estado, da mudança de vida, por tudo que aconteceu, não foi uma meta que a gente conseguiu cumprir, mas é uma meta pra 2019, então pode ser viajar a trabalho, pode ser viajar a passeio, pode ser viajar pra ver a família, mas eu quero viajar. Terceira meta é chegar na minha meta de peso. Eu compartilhei com vocês que minha meta de peso é entre 65 e 67 quilos, e eu quero atingir essa meta até junho, que é o mês do meu aniversário. Tô me esforçando pra isso, tomara que eu consiga. Então acompanho os diários de emagrecimento aqui do canal pra vocês saberem se eu conseguir chegar na minha meta no prazo que eu coloquei aqui. Próxima meta é fazer uma tatuagem. Na verdade, fazer mais de uma tatuagem, mas eu já tenho duas, tenho essa do braço, tenho aqui também a frase, eu vou deixar os vídeos aqui no link, aqui no card, mas eu quero fazer mais tatuagens esse ano, porque é uma coisa que eu amei fazer e que eu tô doida pra fazer de novo. Próxima meta é mudar o cabelo. Já tô mudando, porque estou na transição capilar, mas não sei, talvez fazer um clareamento, talvez um corte diferente, tô em dúvida se eu corto ou se eu deixo ele crescer, se eu coloco um aplique, não sei. Mas uma das metas pra esse ano é mudar o cabelo. Próxima meta é ler mais. Na verdade, não é nem ler mais, é ler mesmo, porque eu tenho uma séria dificuldade em ler livros. Eu gosto, mas eu não sei porquê, faz muito tempo que eu não leio livros e eu tenho dificuldade de ler no celular, porque me dá muita enxaqueca, então é uma meta aí ler livros, comprar livros, que se você quiser me presentear com o livro também, me chama no direct que a gente conversa. Próxima meta que eu quero muito realizar esse ano é fazer uma ação social. Ainda não sei o quê. Tenho muitos planos, mas eu não sei qual que vai dar certo. Eu tô programando algumas coisas e eu espero que dê muito, muito certo. mas é um sonho muito grande meu que eu tenho, que é trabalhar com projetos sociais e esse ano eu quero, eu já tinha há uns 2, 3 anos, eu venho pensando nisso e desse ano não passa. Esse ano eu vou realizar uma ação social e vai ser muito fera e vocês vão acompanhar aqui no canal, porque eu vou fazer questão de filmar tudo. Próxima meta que eu tenho é ir em um show. Eu nunca fui, eu tenho muita vontade de ir e eu coloquei como meta que esse ano eu vou no meu primeiro show da vida. Com 22 anos, gente, isso é uma vergonha. Então me convidem pra shows, me convidem, porque eu quero muito. Próxima meta, ser organizada e não procrastinar. Eu tenho um mega defeito com procrastinação, gente, porque, olha, eu sempre acho que vai dar tempo de última hora, só que nunca dá tempo, é óbvio. E aí eu fico muito desorganizada, não consigo me organizar e no final não consigo fazer o que eu queria. Então uma das metas mais importantes pra mim esse ano é ser organizada e não procrastinar, que eu acho que anda ali lado a lado, por isso que eu coloquei juntinhas. A próxima meta é trabalhar muito com o YouTube, com as redes sociais, com o Instagram. Uma coisa que eu quero muito fazer crescer é o canal. Então eu quero trabalhar muito, quero fazer muitos vídeos. Não é à toa que agora em janeiro a gente está tendo vídeo de segunda a sexta e eu quero seguir esse fluxo aí por muito tempo, porque eu quero trabalhar muito com isso. Próxima meta é usar menos o celular e quando usar, usar mais produtivamente, sabe? Quando eu estiver no celular, eu estiver pra trabalhar, pra pesquisar conteúdo e não só à toa, perdendo tempo ali no Instagram e nas redes sociais. Uma outra meta que eu quero muito, 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 muito esse ano é não faltar com os vídeos do canal. Com esse meu defeito de procrastinação e de ser bagunçada, não ser muito organizada, às vezes eu acabo deixando pra última hora e não consigo liberar um vídeo pra vocês e isso me deixa muito chateada porque eu sei que a culpa é 100% minha. Então pra esse ano eu quero fazer o possível e o impossível pra não faltar com vocês, pra não faltar vídeo no canal, pra não faltar conteúdo. Bom, gente, acho que essas são as minhas metas, já falei demais e espero que eu consiga cumprir todas essas metas que eu coloquei pra esse ano. Eu sei que não é fácil, que no meio do caminho pode acontecer muitas coisas, mas tô na expectativa, tô muito feliz com as minhas metas, eu também criei uma listinha de metas com marquinhos pra gente realizar como casal. Deixa muitos likes também aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e me acompanha lá nas redes sociais que conforme forem acontecendo as coisas, as metas forem se realizando, eu vou compartilhando tudo com vocês por lá, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus, não esquece de deixar uma meta sua aqui nos comentários pra eu saber se tem alguma que é parecida comigo ou alguma que é muito diferente que eu nunca teria pensado, tá? Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!